Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Draco Gamer e estamos aqui com mais um vídeo de premiações do FUT Champions. Hoje temos Virgil van Dijk 91, Carvajal 86 e Dele Alli também 86 de overall. Já sabuga o dedo no like e já se inscreve nesse canal e clica no danado nesse sino para receber as notificações dos nossos vídeos. Não perca tempo que ainda tem vaga para você fazer o melhor coach do Brasil e o mais barato. E é o seguinte, o coach é individual, a gente dá aula em todas as plataformas Nintendo Switch, PC, Xbox One e PS4, rapaz. É isso mesmo, o coach mais barato do Brasil chegou para você que quer aprender a dominar esse FIFA e pegar top 100 e virar um pro player. Quer virar pro player de FIFA? Clica no primeiro link na descrição e já acessa o Elite do FIFA. Eu sou um dos donos, eu e o Pedrão, meu parceiro, meu sócio e não sou eu que dou aula, tá? Tem profissionais aí do bagulho para poder te ajudar e te ensinar, entendeu? Clica nesse link que está na descrição aí do Elite do FIFA e já garante seu coach. Ó, você paga apenas uma vez. Tem um grupo de WhatsApp de suporte, qualquer dúvida que você tiver do curso, do coach e de tudo mais no FIFA, você pode perguntar lá e recebe o material totalmente grátis. Além de ganhar o material, paga apenas uma vez, mano. Você não precisa ficar horas e horas aí no seu PC ou no seu Xbox, PS4, jogando com o pro player para poder aprender. E apenas pouco tempo você já vai estar voando aí nos gramados virtuais, beleza? Então acessa o primeiro link na descrição e já garante seu coach. Eu estou no grupo lá para ajudar você também. Eu não vou dar coach, mas eu vou estar lá no grupo junto com vocês que entraram. Então, mano, não perde tempo. Está acabando as vagas para dar dezembro. Então, mano, já corre aí e garante a sua, beleza? Estou na conta do El Mago, rapaziada. Já sapugo dentro desse like aí para fortalecer aqui o nosso videozinho no YouTube e compartilha com o seu amigo, beleza? Estou aqui na conta do El Mago. Segue ele aí também, mano. O cara é bravo demais. Ele nem jogou todas as partidas. Ficou ouro 3, se eu não me engano. Acho que ele fez 11 paga a 1. Vamos ver aqui no FUT Champions. Acho que ele ficou ouro 3 mesmo. Deixa eu só confirmar aqui, ó. Ouro 3. Vamos lá, começando pelo ouro 3 da massa. Você que fica... Ah, ouro 3, Dricão. O que é isso? Tem nessas aqui que eu gosto de imitar, rapaz. Vamos para o primeiro Player Picks de hoje. Olha o Virgil vindo aí, ó. Logo de cara, meu Deus. Vem ali o Fischer 82. É um elite, aliás, um ouro 3, né, galera? Não podemos pedir muita coisa. Mas costuma surpreender. No ouro 3, prata 1, sempre vem um jogador top, mano. Sempre vem. Sabe por quê? Olha só. Olha quem vem. Olha quem vem. Olha quem vem. Dele Alli no bagulho. Eu falo para você, rapaz. Só respeita. Dele Alli 86 é o primeiro aqui dos Player Picks. E, ó, eu falei para você. Vem um ruim e vem um bom. No prata 1 vem só um jogador. Sempre vem top, rapaz. Tiramos Dele Alli da Eterna Maldade. Para mim, nessa semana, temos o Gilman Dike, Dele Alli e Carvajal. Temos Carvajal 86. São esses três os melhores. E já tiramos um dos três ali, que é o Dele Alli. Eu vou fazer aqui o VAR do walkout, rapaz. Três tapinhas que ela escuta, rapaz. Olha o walkout aí no bagulho. Não é o walkout. É o espanhol. Quem que vem? Atacante. Do Atlético de Madrid. É, só podia ser. Moratão da massa, galera. Meio campo do Chile é o Vidal. Arturo Vidal 84. Será que é agora? Não é o walkout. É azul. É azul, mas não é o walkout. É ponto esquerda, Marco Ascensio. Do Real Madrid 83. Está top. Sem desculpinha, Doni. Eu quero ver o andador nesse bagulho. Manda o andador para nós. Era conta do mago. Não mandou o andador, magão. Não mandou o andador. É o atacante ali do Borussia. É o grande Paco Alcácer, hein? Mano, que legal. Que beleza. Ô, louco. Tirar um Paco Alcácer às 13h50 da tarde. Minha nossa, hein, mano. O Alex Vidal também. Samata. Essa foi a conta do El Mago. Vamos para a próxima. Continha no bagulho. Vamos lá, rapaziada. Eu estou aqui na conta do Gui Mortal, meu parceiro. O brabo do game. Vamos abrir o Division Rivals dele. Segue aí. Está mostrando na tela. Dá aquela moralzinha para o cara. Ele também dá conta. Aí é só você trocar ideia com ele. Ele te passa dicas e táticas. É só você ficar ligado, rapaz. Beleza? Ó, Division Rivals, rank 3 aqui. Pacotes negociáveis. E no FUT Champions. Como que você ficou aí, de mortal? Vai aparecer na tela para você aí que está em casa. Assistindo. Elite 1 de novo, cara. É a terceira vez que eu abro Elite 1 dele, mano. 28 vitórias. 28 vitórias. Não ficou top 100 por pouco. Virgil Van Dijk. Apresente-se para nós do bagulho. Vamos lá, Dricão da Massa. Olha só. Meu Deus do céu. No primeiro veio o Rodergar. Manda para nós, Doniê. Olha só quem aparece. É o Bender 83. Entre o Bender e o Costil. Acho que eu vou pegar o Bender. Dá para fazer um entrosamento. Vamos lá, para mais um jogador aqui no meio. Vamos lá, Doniê. Para abençoar. Meu Deus, veio o Fekir. Fekir 86, rapaz. 100 mil. Doniê. Ajuda nós. Eu já pedi várias vezes. Chegou o momento, né? Eu acho que a gente já está merecendo. A galera também. Vamos ver. É o Alcaut no bagulho. Quem que vem, meu Deus? Aí é triste, né, mano? Não mandaram o Pianite. Ô, Doniê. Você está de brincadeira com o Bicão, hein, mano? Aí, olha assado. Veio ali, olha. Com a camisa do Liverpool. Mas não veio o Virgil Mandai. Veio o Pianite. 86 é o primeiro Alcaut de hoje. Meu Deus do céu. Tirou o Pianite, mano. É triste demais. Tiramos ali o Sanchez. Temos aqui Felipe Anderson. Henderson. Vamos lá, rapaziada. É o primeiro pacote com três informes de hoje. Vamos ver se a gente consegue. É sorte grande. Já pensou? Vem o holandês. Virgil van Dijk. 91. Levanta as mãos, Dricão. Ela vai mandar. Fica vendo, rapaziada. Fica vendo. É o Alcaut. É o Alcaut da Áustria, mano. Da Áustria, mano. Arnautovic. 84 de overall. Passou longe do Virgil van Dijk. Passou longe do Virgil van Dijk. 84 de overall. Aí é triste demais, hein, rapaziada. É o Virgil van Dijk que a gente quer, rapaz. Dali Ali no mínimo. E também no mínimo o Carvajal. Vamos lá. Ficou vermelhinho. É a do Butchankens. Vamos ver. É o Alcaut. Quem será que vem? Não é o Virgil van Dijk, galera. Não é o Virgil van Dijk, galera. Olha só quem vem. Mitrovic, mano. Mitrovic. E aí? Topzera demais. Que triste, hein, galera. Que triste, hein, galera. Tiramos o Mitrovic aqui. Na conta do Gui Mortal. Mitrovic. Babon. E Shell. Vem. Segue aí. O Gui Mortal. Muito bem, rapaziada. Já estou aqui na conta do Vitor Hugo. Vamos ver como ele ficou essa semana. O cara que joga pela Rage Dragon Team. O cara é brabo demais. Vamos dar uma olhada no time dele aqui, ó. Olha só esse time eco aí. Tá fraco, né, galera? Esse Walker e esse Mbappé foi o Dricão que tirou. Será que vai vir o Virgil van Dijk aqui? Aparência pra nós. Vamos ver aqui, rapaziada. Olha só quem vem. Mitrovic 84. A melhor carta até o momento. Confia que vem, galera. Confia que vem. Olha só. Veio ali o Sillicen. Tá quase, rapaziada. É o goleiro que apareceu. 85. Olha só isso aí, rapaz. Tá bom. Meu Deus do céu. Os Player Picks, mano. Jogaram a pimenta, mano. Com sal grosso. Que quebrou tudo ali, meu querido. Vai vir o Van Dijk. Será, rapaziada? Já pensou bem no pior pack? Vamos ver quem vem. É o Alcáutin. É o Alcáutin. Ele pé que ruim é do Brasil. É zagueiro. Do Paris Saint-Germain. Tiago Silva. 87 de Uberal. Tiagão, menino chorão. Olha só como ele vem. Tiago Silva do Paris Saint-Germain. 87. Não veio o Virgil, mas veio o monstro da zaga ali. Tiago Silva. Não vai decepcionar. Vamos ver. Será que é o Alcáutin? Mano do céu, velho. Costil, mano. Costil não, Doniê. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Caramba, mano. Olha só, mano. Mandaram o costil da massa, velho. Vamos lá, rapaziada da massa. Estou aqui na conta do Team Fall. Sabe quem que é? Fall to me. Olha só aqui, FIFA Only Legends. Um abraço aí pro Kennedy também, que é o presida da Fall, presidente aí. Bravo da massa. Olha só, ele tá jogando com o Sonaldo Griezmann. Tá jogando também ali com o Lionel Messi, em Semedão da Massa. Triste, hein? Eu não curto muito Semedão, mas os pro-players jogam, rapaziada. Então, mano, fazer o quê? Vamos lá, Divisional Rivals. Vamos pegar aqui, olha só. Vamos confirmar, né? Vamos confirmar. Food Champions Weekend League Elite 3. Será que veio o Virgil Mandai? Olha só. Meu Deus, Bender. Conosco no bagulho. Meu Deus do céu, cara. Outro Bender. Costil. Ajuda a nós, Doninho. Agora, galera. Carvajal no bagulho. Já tiramos dois dos melhores da semana. Carvajal 86 e God, God, God. Tem um fôlego de 92. E já vale muito o seu like. Não tiramos o Vigiu Mandai que até o momento. Mas já tiramos Carvajal e Deli Ali. São as duas melhores cartinhas ali, aliás. Estamos aqui com o segundo e terceiro melhor jogador desta semana. Vamos esperar, né, mano? Vamos esperar que venha coisa boa. É o walkout, galera. E aí como a gente fica? É do Uruguaio. Meu Deus. Poderia ser o Luizito Soares. Mas é o Godinho 88 no bagulho. E tem que respeitar o zagueirão. Godinho 88. Não é um dos melhores walkouts desse FIFA. Mas é um jogador sensacional. Mais um walkoutzinho pra nossa coleção. Do nosso vídeo de hoje. Deixa aquele like pra fortalecer. Pacote Team of the Week. Será que a gente consegue tirar o Virgil Mandai? Pode ser. Pode ser agora. Vamos ver se vem, rapaziada. Costurão. É o walkout, meu Deus. É o walkout, meu Deus, da Áustria, velho. Meu Deus do céu. Arnaldovich. 84, mano. Aí não dá, mano. Odegar e Fischer. Que era assim que foi a conta do Foul Ito Min. Vamos pra conta do Edsonzão da Massa. Vamos lá, rapaziada. Estou aqui na conta do Edson. Vamos para o Division Rivals. Já segue o Edson aí. Está mostrando aqui na tela pra você. Olha só. O Instagram, Facebook dele. É só você seguir. Vamos aqui no Division Rivals. Pegamos as cartinhas normais ali. Vamos ver aqui no Foot Champions. Quem que a gente tira pro Edson? O Edson ficou Elite 3. Vamos ver se nesse Elite 3. O Virgil Van Dijk da Maldade aparece, rapaziada. Vamos lá. Primeira cartinha Player Peaks no bagulho. Vamos, Donniei. Vamos que eu confio no bagulho. Van Dijk da Massa. Está amarrado, Van Dijk, mano. Ô, louco, bicho. Outro Carvajal. Pode ser agora, Donniei. Abençoa essa conta no bagulho. Abençoa essa conta no bagulho. Abençoa, mas mandou o Fekir. Fekir, Carvajal e da Silva. Tá bom, mano. Vamos lá, pacote prêmio. Team of the Week. Será que vem o Virgil Van Dijk agora no bagulho? Eu já perdi as esperanças. Não, não. A esperança é a última que morre, rapaziada. Não é o Alka-Alt, mano. Aí é triste, mano. Aí é triste, Donniei. Mandou ali no Baile Leverkusen. Mandou o Bender 83 na conta do Edson, mano. Aí é triste demais, mano. Aí é triste demais, mano. Bender 83, Costil 83 e o Cornet 81, mano. Quanto vale esse Bender aqui, mano? Minha nossa, mano. 18 caras no Bender. Vamos mandar pro clube. Essa foi a premiação do Futechampos, rapaziada. Tínhamos tudo pra tirar o Van Dijk, mas a Iain não quis mandar o cara que é capa do jogo praticamente ali, mano. Olha só. Tiramos o DLL, tiramos dois Carvajal, mas não tiramos o Van Dijk. Se você quiser fazer o coach do Dricão da Massa, mano, Elite do FIFA, não primeiro. Link na descrição. Você já pode chamar o Pedro lá e marcar a sua aula. Paga apenas uma vez. Use o nosso grupo de WhatsApp pra tirar todas as suas dúvidas. E, ó, além do mais, ganha um material totalmente gratuito aí, mano, pro FIFA 20, beleza? Tá no link da descrição. Eu sou o Drico Gamer, vou ficando por aqui. Forte abraço, Dricão, e fui! Tchau, tchau, tchau.